Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um Top 5 e mais um Top 5 diferente Vocês gostaram muito do último Top 5 aí com as 5 maiores promessas aí jovens do PES 2020 Então eu trouxe aqui hoje pra vocês as 5 maiores jovens dribladores do PES 2020 É isso aí, voltamos aqui com o nosso Top 5 dentro de jogos e é esse que a gente vai trazer hoje os 5 maiores jovens dribladores Porque drible é uma coisa que no PES é meio controversa, tem galera que não sabe driblar, galera diz que é difícil e tal Eu digo que não, eu digo que dá pra você usar, só que você tem que usar como se fosse na vida real E como na vida real você precisa usar com os jogadores que sabem driblar E é legal aqui pra você botar na sua Master League, aí você pode contratar uns caras jovens e ir deixando eles melhores ainda do que eles já são Quando eles são jovens para driblar, então você vai conseguir criar aí o rei do drible Você vai conseguir criar os novos Neymars aí na sua... ou os novos Denilsons, quem sabe né Olha só, o Denilson, né, referência maior que o Neymar Mas tá aí, vamos dar uma olhada aqui, por coincidência como vocês podem ver, todos são pontas, tá Porque é a posição do drible hoje em dia, né, meio campo não tá mais driblando tanto assim Então vou começar aqui com o Daniel Podens, aqui, jogador do Olympiacos Ele é de Portugal, ele é um ala produtivo, tem apenas 24 anos Você pode ver ali que ele tem um ranking de inspirador carregando a bola Então o cara tem duas estrelinhas ali, é o máximo que você pode ter O cara realmente é um craque nesse quesito de carregar a bola, de deixar a bola no pé dele e não deixar os outros pegarem E ele tem aqui atributos bem legais, olha só, o cara com 24 anos já tem 85 de controle de bola 88 de drible, 90 de condução firme Condução firme, pra quem não sabe, quer dizer que quando o cara tá com a bola e ele toma uma porrada de alguém Ele não desequilibra tanto, né, como se fosse o equilíbrio que tem lá embaixo também, tá Mas condução firme serve mais pra quando ele tá com a bola também Então ele consegue, né, controlar melhor a bola quando ele tá com ela Temos também ali velocidade 86 e aceleração 89, que são atributos importantes pra quem dribla, né Principalmente aceleração, eu diria mais do que velocidade Porque você precisa ter uma aceleração boa pra você, né, distanciar logo do seu defensor, né Pra você tirar a bola e conseguir correr rápido pra direção dela Então a aceleração é muito importante e ele tem tudo isso Além de, óbvio, ele tem aqui, ó, toque duplo que faz pra dar aqueles dribles rápidos Tipo lá, croqueta e tal, esse tipo de drible, né, tipo drible de futsal, digamos assim Ele tem também um corte de calcanhar, que é aquele Ronaldo Shop, que a galera tá acostumado Que é o corte do Cristiano Ronaldo, né, que ele passa a bola com o calcanhar Puxada de letra, que é bom também, quando você for rodar o quadrado de X com ele Ele dá aquela puxada podendo fazer de letra Ele não precisa fazer a bola pela frente, né, ele pode passar por baixo das próprias pernas Tem a finta de letra também, que é mais ou menos a mesma coisa, mas utilizando os dribles Ele ainda tem chute de primeira, passe de primeira, passe na medida e malícia Malícia é legal, quer dizer que ele puxa falta dos adversários Então quando o cara chegar perto dele ali, ele tem um jeito de proteger a bola Pra ele sofrer a falta, então ele consegue puxar bastante falta E isso é sempre bom pra um cara que dribla, né, pra ele não ficar perdendo a bola toda hora E ele puxa a falta e se tá numa situação difícil, ele consegue fazer isso Então o Daniel Podence aí é uma das melhores Ele ainda é baratinho, ele joga no Olympiacos e tal É um bom jogador aí pra você prestar atenção Depois nós temos Felício Júnior Não preciso falar muita coisa, fez um golaço aí na partida de quarta-feira pelo Real Madrid Joga muita bola, o Vinícius Júnior tem só 19 anos Também tem duas estrelinhas ali de carregando a bola Ele é um pouquinho mais difícil de contratar Talvez por empréstimo você consiga fácil Mas ele também tem aí, ó, controle de bola não tá tanto, 84 Mas pra 19 anos tá bom 92 de drible, muito alto o drible dele pra um cara de 19 anos 86 de condição firme, 86 de velocidade e 91 de aceleração Acelera muito o Vinícius Júnior aí, tem um torque bom pra caramba pra sair do lugar E depois tem ali também pedalada simples, toque duplo, elástico, chapéu, controle de domínio Isso é muito bom pra jogador driblador Quer dizer que ele consegue dominar melhor a bola Então ele já consegue dominar e sair correndo com ela pra driblar Então isso é bom pra caramba pra quem for um jogador que é driblador, né Porque às vezes o cara não se embabaca no domínio, né Que é uma coisa que você precisa bastante ter Pra conseguir, até na vida real e no PES aqui Uma coisa que você precisa prestar bastante atenção E mais outros ali, ó, chute com decolagem Finalização acrobática, toque de calcanhar, passe de profundidade e malícia também Como vocês podem ver, tá Depois do Vinícius Júnior aí temos ele, Sancho Um cara que eu nunca esperei que eu fosse ver Um jogador da Inglaterra que joga muita bola mesmo Sancho joga bem, é um bom driblador Bom velocista, jogador do Borussia Dortmund Aí também, ó, 19 anos também igual o Vinícius Júnior E também carregando a bola duas estrelinhas ali Sensacional É, o jovem Sancho aí Vamos ver, ele tem 85 de controle de bola 88 de drible, 89 de condução firme 90 de velocidade e 93 de aceleração Muito rápido E ele é bom também porque, olha lá Tá vendo o equilíbrio dele? Um dos outros era 80 e alguma coisa Mas o dele é 86 Então ele também tem um equilíbrio alto Quer dizer que ele consegue mais do que os outros Ficar com a bola no pé mesmo, cara Realmente é um meio tanquezinho de guerra aí Que ele vai conseguir passar pela galera Na força também, não só É, não só na habilidade, né cara Então isso é bom aqui do Sancho É, e ele tem aí, ó Toque duplo, elástico, puxada de letra Controle de domínio Chute de longe, toque de calcanhar Passe de primeira Cruzamento preciso Curva pra fora E malícia, né cara Também bem legal aí as habilidades do Sancho Panza Aí que a gente tem aqui Depois nós temos o nosso querido Jogador do Brasileirão Everton Cebolinha Que está com essa face sensacional Tem até os buracos que ele tem na cara ali Você pode ver na face Tá incrível a face do Cebolinha aqui no PES Ele é um pouco mais velho Tem 23 anos aí já Mas ainda assim é novo pra caramba, né 23 tem mais, no mínimo, 10 anos aí de futebol Em alto nível pra ele jogar Carregando a bola também em duas estrelas Ele tem aí 85 de controle de bola 90 de drible Condição firme dele é 82 Parece ser pouco porque tá amarelo ali Mas é boa, 82 tá de bom tamanho Só que ele tem 87 de velocidade 90 de aceleração E 85 de equilíbrio Ele também não cai tão fácil assim não O nosso querido Everton Cebolinha Ele tem toque duplo, elástico, finta de letra Controle de domínio, finalização acrobática Passe aéreo baixo E malícia também Aqui o nosso querido Cebolinha Também muito bom jogador E pra finalizar nós temos ele O cara dos cabelos malucos Saint-Maximin Aí jogador da França 22 anos Também aí duas estrelinhas de carregando a bola Joga no Newcastle United Também outro jogador que você consegue Contratar com certa facilidade Aí para a sua Master League Ele não tem controle de bola tão bom assim É 80 apenas Mas o drible dele é bem alto 89 Condição firme também dele é 83 Mas em compensação velocidade ele tem 94 de velocidade E 95 de aceleração E 89 de equilíbrio Você tá ligado? Ele vai ser aquele driblador não tanto de firula Mas aquele driblador de carregar a bola mesmo De levar ela do meio até o ataque ali Porque ele tem muita velocidade Muita aceleração E ele tem um equilíbrio muito bom Então vai ser difícil derrubar o cara Você vai ter que realmente... Os caras vão ter que fazer falta Porque não vai dar certo com ele Além disso ele tem um drible bem alto O que faz com que ele seja veloz ali, né? Na troca de... Na passagem de bola de uma perna pra outra Ele consegue passar uma perna pra outra bem rápido Então é bem provável que ele tome bastante falta Aí nesse caminho que ele precisa levar a bola pra frente, né? E ele tem muitas habilidades Como você pode ver Ele tá completo aqui Não tem como aprender mais Pedalada simples Elástico Corte de calcanhar Puxada de letra Finta de letra Controle de domínio Fora seca Finalização acrobática De letra E malícia O cara é um monstrinho E ele também é bem novo Ele é mais novo que o Sancho Não, que o Sancho não Mas ele é mais novo que o Everton 22 aninhos aí Com certeza vale muito a contratação, galera Mas é isso aí Esse aqui foram os 5 maiores jovens dribladores Aqui melhores jovens dribladores Do PES 2020 Muito legal aí pra você prestar atenção Pra você pegar na sua Master Liga Ou até pra você pegar esses times aí Pra jogar lá Naquele modo Divisões online Ou no próprio MyClub, né? Você pegar esses caras Pra poder fazer isso E aumentar muito a habilidade deles aí E aumentar a chance do seu time Levar a bola pra frente, né? Então é essa lista Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Outros jogadores Que poderiam estar aqui nessa lista E outras listas Que vocês querem ver aqui No canal da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Para F-Style